Eu saí de casa 3 da manhã para vir. Boa tarde aí, pessoal. Meu nome é Marcel. Eu moro lá em Recife. E sou conhecido aí como BKeg no Twitter. Dei um blog baita que eu gosto. Não sei se alguém me segue aí. Acho que alguém deve me seguir aí no Twitter. Quem não me seguir, siga. E eu vim falar hoje. Hoje, a palestra hoje é o Fulano Explica, que é para falar sobre o encurtador de URL. Como é que é para fazer? É complicado ou não? Para que serve? Eu acho que todo mundo aí deve saber o que é um encurtador. Então, eu vim falar um pouco sobre isso. Um tempo atrás, eu tive uma ideia de fazer um encurtador, para mim, que ia ser um negócio mais... Mais de zoeira mesmo, brincando e tal. O negócio acabou dando certo. Ficou conhecido mais do que eu esperava. Enfim. Então, eu vou falar como é fazer, o que é que precisa, o que é que não precisa, e responder o que vocês quiserem saber. Esse é o meu perfil, o BKeg. Eu trabalho com TI há 15 anos. Sou formado em sistemas de informação, tenho certificação Microsoft, certificação IT, essa minha área de atuação, na verdade, é essa. Larguei a profissão para virar pro-blogger, ou seja, virei vagabundo, estou trabalhando em casa. Vou ser pai agora, no meio do ano, também. Ou seja, estou dormindo aí minhas últimas horas de sono, esses dias aí. E estou ficando careca também. E jogo tênis, é um hobby que eu tenho. Então, basicamente, eu sou esse cara aí. E mais do que vocês quiserem perguntar aí. A agenda da gente é essa aí. Eu vou vir mais para frente aqui. O que é um encurtador, por que fazer, quais ferramentas você pode usar para fazer um, que cuidados você tem que ter, porque encurtador de URL, por incrível que pareça, dá dor de cabeça. Assim, dá muito mais dor de cabeça do que dinheiro. E alguns exemplos aí de encurtadores que eu vou dar ideia que vocês possam criar aí, se vocês quisessem. Então, o que é um encurtador de URL? Não sei se vocês chegaram a usar o PQP Você. Todo mundo sabe o que é PQP Você, né? Quando a gente está no Twitter, alguém fala uma bobagem lá, PQP Você, todo mundo usa isso, né? Isso é um meme que tem no Twitter e todo mundo usa. Então, quando eu tive a ideia de criar um encurtador, eu, assim, quem me segue no Twitter sabe que piada ruim é comigo mesmo. Então, assim, falar besteira e falar bobagem é comigo. E eu tive a ideia de criar um encurtador que envolvesse alguma coisa engraçada. Algum trocadilho, alguma coisa assim. Por quê? Porque se eu quero fazer um encurtador e motivar as pessoas a usarem, tem que ter algum atrativo ali. Porque já tinha o Bitly, tinha o Migrimi, tinha muitos encurtadores já muito maiores. E o que é que eu vou fazer para roubar um pouquinho do público, dos caras? Então, a primeira coisa que eu pensei foi, em primeiro lugar, o encurtador tem que ser pequeno. Obviamente. Você não vai fazer um pindamonhangaba.com como encurtador. Você tem que xerincar ali a URL o máximo possível. E aí, eu pensei nesse... Eu lembrei que tinha esse domínio .vc no fim. E aí, eu comecei a imaginar. O que é que eu posso somar com o vc no final? Vai você? Enfim, qualquer coisa desse tipo. E aí, eu pensei... PQP você, né? Que burro. O melhor que tinha era esse aí. E aí, eu fiz o encurtador. E, para quem não sabe, o encurtador é um redirecionador de endereços. Quando você quer colar aquele link de uma página da internet que é imenso, você vai no site, ele troca por um menor e você economiza caracteres no Twitter, principalmente. E esse foi o meu primeiro. Foi o PQP você. Eu tive outras ideias depois. Não cheguei a botar para frente. E, essa semana, eu lancei um site novo junto com o Fábio, que é o Morroida. Não sei se alguém conhece aí o Morroida. E com o Fernando, que é o Graves. A gente lançou o Portal do Macho, um site voltado para o público masculino. E eu criei um encurtador de URL para ele, que é o peito. É pay.to. Então, ideias que eu botei para frente foi esse e o peito. Então, quem quiser usar o peito, pode botar a mão no peito aí à vontade. Por que é que você vai fazer um encurtador? Você vai fazer para o seu trabalho? É diversão? Enfim, pode ser que você tenha um cliente, que você está fazendo o site dele e, sei lá, de repente, fazer um encurtador para ele seja algo bacana e tudo. Enfim, você tem que saber qual é o foco. Se é para zoar, se é só para seus amigos. Enfim, se você quer ganhar dinheiro com ele. Depois, você vai buscar o nicho. O site é... Enfim, você tem um site sobre meio ambiente, aí você vai fazer um encurtador que o nome vai remeter a plantas e animais. Enfim, você vai associar o encurtador à imagem que você tem do site. Tem que pensar no nome, por essa questão da associação também. Enfim, a URL, ela tem que ser o menor possível. Quanto menor a URL, menor o encurtador. Maior o prazo de validade dele. Porque, com o tempo, o endereço encurtado vai aumentando e, cada vez, a URL vai ficando um pouquinho maior. Então, quanto mais você economizar, melhor. O PQP, você tinha só três caracteres e a extensão do site. Era bem pequeno, realmente. Facilidade de registro. Uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu fui registrar o PQP, você... Ponto VC é de São Vicente. Deve ter várias cidades chamadas São Vicente no Brasil, mas isso é um país que eu nem sabia que existia. E é... Basicamente, é foda pra caralho registrar esse domínio. É difícil. Difícil, caro, demorado. Então, assim, você tem uma ideia genial e ela já dá errado na hora que você vai registrar o domínio. Assim, então, o negócio vai por água abaixo antes de começar. Mas eu consegui registrar o PQP você. Então, assim, eu já... Outros encurtadores que eu quis fazer, eu desisti da ideia porque era tão difícil, tão caro, tem domínio que custa mil dólares pra você registrar. Então, assim, vale a pena gastar quase dois mil reais por uma URL engraçadinha, não sei. Pro equibatista deve ser tranquilo, mas pra mim não dá. Eu deixei de registrar o Bazinga. É Bazing.ga porque é no Gabão. E, assim, você manda um pedido pros caras, paga um absurdo de grana pra saber lá quando vão entregar o domínio pra você. Então, assim, se focar na facilidade do registro. Se for muito difícil, às vezes não vale a pena. E aí entra a questão do custo que eu falei. Tem domínio que é muito caro. Tem domínio que é muito caro pra você registrar e não compensa. E fazer o trocadilho com o nome, né? De repente tem o Bazinga, tem, enfim... Eu fiz o peito, o PQP você, enfim... Isso é opcional, mas é um negócio que eu acho que vale a pena. Quais são as ferramentas que você vai usar pra fazer o encurtador? Como é que se faz o encurtador? Eu quero fazer, mas e aí? Na hora de botar a mão na massa, como é que você vai programar? Você desenvolve em PHP, faz do zero? Enfim, quando eu comecei a procurar, as opções que eu tinha eram fazer do zero, programando. Mas, assim, eu sou tão bom programador quanto o Dilma Rousseff. Eu não programo nada. Eu sei um pouco de HTML. Tem o Yoros, que é um framework padrão de encurtador, que é open source. Então, assim, ele lhe dá todo o PHP completo. Você só configura banco de dados e tal. Ou seja, esse negócio aí, se você tiver o site, o seu host, em dez minutinhos você bota no ar um encurtador com isso aí. Com esse Yoros open source, eu levei dez minutos pra botar o peito no ar. Não imaginem um peito flutuando aí. O peito, um encurtador. E tem o Bitly, que é o maior encurtador do mundo. Ele também tem um framework interno que você fica com o encurtador filho do dele. A URL é sua, mas o banco de dados fica guardado com eles lá. Esse daí eu já não recomendo muito, porque, como eu disse, você meio que deixa de ser dono do negócio. Então, eu prefiro ter a minha base de dados e tomar conta dela. Então, você pode escolher. Criar do zero, se você manja de desenvolvimento, você pode fazer o seu próprio framework, que foi o caso que o Johnny Ken do Migre me fez. Usar um open source ou usar alguma plataforma que disponibiliza a ferramenta pra você. O que é que você vai oferecer no encurtador? Você vai fazer um encurtador pra ganhar uma grana. Eu quero ganhar dinheiro com isso. E aí, como é que eu faço? Em primeiro lugar, você tem que... O que é que tem no mercado já? Tem encurtador pra caramba já aí. Então, assim, você não vai estar chegando com nenhuma novidade. Então, você tem que tentar oferecer pros caras alguma coisa diferente, assim. Eu sei que estatística, esse tipo de coisa, todos oferecem, mas a brincadeira com o nome, de repente você pode associar o encurtador a um e-mail. Tinha muita gente que me pedia pra criar um e-mail PQP você. Tipo, vá pra arroba PQP você. O cara me pedia. Só que eu não podia criar e-mail pro pessoal, porque é um serviço caro pra você oferecer pras pessoas. Eu criei pra alguns amigos, assim, mas... Então, assim, você pode oferecer estatística, né? Quantos RTs... Porque todo mundo que tá na internet gosta muito dessa coisa de estatística, né? Eu ganhei tantos RTs, não sei quantos me favoritaram, 15 deram like na minha foto, assim. Basicamente, se não existisse isso na internet, a internet ia ser um deserto, porque todo mundo tá ali pra contabilizar o próprio sucesso, né? Então, assim, contagem de clique, gráfico, qual foi a hora que mais acessaram, qual é a região que o pessoal acessa mais, plano corporativo, se você, de repente, você vai fazer um pacote pra empresas aí, de hospedar as URLs do cara, encurtadas, URL personalizada, aí você pode usar publicidade, com banner, com... Você vender link patrocinado, se você entrar no Migrime, acho que todo mundo aqui já usou o Migrime, a maioria, pelo menos. Alguém não usou o Migrime aí ainda? Todo mundo usou, né? Então, assim, quando você entra no site, tem aqueles mais clicados nas últimas seis horas, mais retuitados, o primeiro link ali, sempre é algum link patrocinado. É alguém que pagou pra estar ali em cima. Então, é uma forma de monetizar o... o... o site. E, assim, só que você oferecer isso pra quem quer usar o encurtador, o cara saber que, pô, se eu quiser ter um link meu pra ganhar muito RT, ou pra ser muito divulgado, eu posso botar ele ali em cima. Enfim, você tem que ter ideias que... tragam algum diferencial pra quem vai usar. porque se o cara já tá habituado a usar o encurtador. Muita gente usa o TweetDeck, por exemplo. Aí, no TweetDeck, você configura a API do Migrime ou do Bitly e já encurta automático na hora que você cola um URL ali. Então, assim, pra que você vai sair do que tá funcionando pra usar um novo? Tem que ter alguma coisa que incentive o cara a sair do que ele já tá usando hoje pra... Funciona como qualquer mercado. Basicamente. Se você tá provendo um serviço, se você quer roubar a clientela do outro, você tem que oferecer alguma coisa diferente. E uma coisa que... O que foi o maior problema pra mim, pela falta de conhecimento na época que eu fiz, foi a questão dos cuidados. Por quê? Quando você tá oferecendo um serviço de URL estranhos, nem todo mundo ali vai ter aquela... Vai aparecer gente desonesta, obviamente. Vai aparecer o cara que vai ficar flodando, encurtando o URL até derrubar o site. Vai aparecer o fraudador que vai encurtar o URL de fraude bancária. E aí, a responsabilidade do cara que encurtou é sua, que tá oferecendo o serviço. Se você deixa o cara encurtar uma URL com vírus, o cara rouba os dados bancários do sujeito, ele vai processar quem? Vai processar você, que é o dono do negócio. Então, tem que ter muito cuidado com segurança, com troja, malware, fraude, phishing, todo esse tipo de coisa. Você tem que ter um sistema bem protegido, bem preparado pra evitar o máximo possível de spam, URL de spam, fraude bancária do cara encurtar um URL que vai direcionar pra um site falso do Bradesco, do Itaú. Tudo isso você tem que ter cuidado porque é o seu que tá na reta ali. Aí, o que é que acontece? Manutenção, servidor, eu criei um encurtador achando que não ia servir pra nada. Um mês, o banco de dados tinha 2 gigas, porque já tinha encurtado 200 mil URLs. Eu achei que ninguém ia usar, de repente, todos os grandes blogueiros aí do Brasil começaram a usar e divulgar, o negócio pipocou. E eu fiquei sem saber o que é que eu ia fazer, porque já ia começar, eu já ia ter que migrar pra um servidor maior, ia ter custo, e o negócio não me dava dinheiro nenhum, era pela diversão, e aí, vou desligar, não vou, não sei o que, coisa e tal, entendeu? Então tem que pensar nisso. Links quebrados, tem que ter manutenção pra você não ficar clicando em URL e apontar pra lugar nenhum. Layout, tem que ter um layout bacana, apesar de que o layout do PQP você era nojento, mas, enfim, é que eu não tinha feito com nenhum objetivo. Banco de dados, tem o que eu falei da manutenção, de diminuir o banco, enxugar, tudo isso. Previsão de crescimento, se o negócio tá bombando, você tem que imaginar servidor com mais espaço, com uma banda maior, tudo isso tem que estar na cabeça de vocês se vocês quiserem fazer um. Por mais que seja uma coisa que você faça na brincadeira, vai dar muito trabalho, assim, é muita coisa pra pensar. Então, assim, nessa parte de cuidados aí, lembrem sempre que você tá oferecendo um serviço. Se você botou na internet, tá público, qualquer um pode usar, qualquer problema que der, vai cair nas suas costas e pode acontecer de dar problema grande, processo, esse tipo de coisa. Então, é bom ter cuidado. Aí, são alguns exemplos de encurtadores. Todo mundo é de maior aqui, acho que não tem ninguém de menor aqui, então, eu posso falar em voz alta todos os que estão aí. Se eu fosse fazer um site pornô, por exemplo, eu podia fazer o piroca ou o xoxota. São domínios que realmente existem. O CA é do Canadá. Então, quantidade de domínios que você pode fazer com o CA, no fim, babaca, panaca, enfim. Qualquer coisa que você imaginar dá para fazer. O Canadá é bem fácil de registrar domínio lá. Então, é tranquilo. Tem o peito, que é esse aqui, que é o que eu fiz, ele está ativo, mas ele é interno. Eu não disponibilizei para o público, é só a gente do portal que usa para encurtar os links do site para pegar estatística, só isso. Eu não vou liberar meu peitinho para ninguém. O ecológico, que eu falei, tudo isso aqui é a ideia que eu tive. Eu fiz, se eu fosse fazer um encurtador ecológico, qual o domínio que eu ia pegar? Se eu fosse fazer um adulto, se eu fosse fazer um engajado, entendeu? Alguns já existem, não fui eu que criei, mas os outros fui eu que comecei a pensar. Então, tem o verde com DE no final, o vegan, por exemplo, se você for vegetariano, se você, enfim, tomar essa péssima decisão de parar de comer carne, você podia fazer o vegan, por exemplo. o cachorro já existe, que é um encurtador de URL também, que tem um cachorrinho na frente e tal, claro, obviamente. E os engraçados, que é você fazer o trocadilho, eu queria fazer o Bazinga e desistir, fiz o PQP você, de nicho, por exemplo, carro, se você tem um site de carros, alguma coisa assim, timão, algum corentiano, nenhum, dois, três, quatro, cinco, então já tem cinco, já está bom. Se você pudesse, se você quisesse fazer um encurtador para time pequeno, podia fazer o do Palmeiras, Timeco, Timeco você podia fazer também, se fosse do Palmeiras. Tem aqui, esse é do São Paulo, Timinho, está vendo? Do Flamengo também, pode usar esse aqui. Enfim, você tem que ter as ideias aí, e na hora que você for fazer, você vai imaginando aí, o nome, ele tem que ser bem focado, você não pode fazer um encurtador que não tenha nada a ver com o propósito dele. Vai ficar estranho, as pessoas não vão associar e não vão sentir aquela vontade de usar o negócio. Certo? Bom, era isso. É uma palestra simples, criar um encurtador realmente é uma coisa rápida. esses são os meus contatos, o meu blog. se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês querem fazer, é um... A hora é agora. Tudo bom? Meu nome é André. O meu problema com o encurtador é o seguinte, não é o começo dele. Por exemplo, o migre-me, é fácil de lembrar. O PQP, você também. Aquele conjunto maluco de caracteres que vem na sequência para identificar o endereço, é o que mata. Porque, às vezes, um ou outro a gente lembra com naturalidade. Mas só aquela sequência de caracteres estranhos, não. Então, algumas editoras, não saberia todas, mas a Abril, por exemplo, criaram esse início, o da Abril, acho que é abri.io, abr.io. Isso. E depois vem uma palavra que tem a ver com o assunto da matéria, daquilo que eles estão encurtando. Dessas ferramentas que você passou, você sabe se alguma delas traz essa possibilidade de ordenar, de eu associar a palavra que eu quiser no final para o link ou não? Na verdade, com certeza, o Bios faz isso. ou pessoa, isso se chama URL personalizada. Ao invés de encurtar, você diz qual é o final que você quer que tenha. Por exemplo, se eu fosse encurtar um URL do site da Campus Party, eu ia colocar pqpvc.com.br Aí direcionava para o site daqui. O Migre me oferece isso, eu não sei se para todo mundo, acho que é corporativo, não tenho certeza, mas tem, o Bitly eu acho que tem também. Em geral, todos têm, porque isso é uma coisa básica, você personalizar o URL. O problema é que a personalização ela tem uma vida útil, porque vai acabar as palavras ali, o vocabulário vai acabando. Então, assim, você vai ter matérias parecidas que o termo já foi usado. Então, no final das contas, você vai ter que botar if, não sei o que, vai começar a ficar muito grande. Use com moderação, mas todos têm. Marcial, você falou dos problemas de segurança, o Bitly, por exemplo, ele não trataria isso para você, não? Cara, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim, porque como você está passando pela infra deles, eles devem ter alguma segurança. Com certeza, é uma segurança maior do que você fazer no open source ou você mesmo programar. Como você está passando pela infra deles, eu suponho que eles têm alguma segurança bem boa lá, mas eu não posso dizer com certeza, mas eu acredito que sim, porque você tem que direcionar o DNS da sua URL para eles. Então, o negócio fica armazenado lá e tal, então, você usa a API deles, então, a segurança deve ser bem razoável, porque eles são muito grandes, então, é tranquilo. É isso aí. Obrigado aí pela presença. Obrigado. 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 Obrigado.